Minha esposa é minha sócia e não consigo colocar isso pra ela, que ela deve ser um exemplo. Está tornando um gargalo. O que devo fazer? Mantenha o relacionamento e não faça negócios juntos. Eu tenho uma sócia, a minha opressora. Minha esposa é sócia, Deus quer abrir empresa. Ela ia, não ia, depois ela foi de vez, depois que os filhos cresceram ela foi de vez. Mas lá a gente tem esse relacionamento. Eu mando em tudo e ela manda em mim. Mas tem equilíbrio, é com carinho, é com respeito. Então, cara, se não tem essa harmonia, não tem essa leveza, deixa ela fazer outra coisa. Vai trabalhar em outro lugar e mantém o relacionamento, a família. Mas se o negócio não está agindo juntos e está dando desgaste no relacionamento, preserve o relacionamento e separa o trabalho. A melhor coisa que você faz. Eu trabalho com ela há muito tempo, mas se for para ter desgaste no relacionamento, ela trabalha onde ela quiser e eu também. O relacionamento tem que ser a base, a família. Preserva a família. Meus filhos vieram a mesma coisa. Preservamos o relacionamento. Foram embora e o relacionamento continuou preservado. Hoje, meus filhos, cada um está fazendo, tocando a sua própria vida, no seu lugar. E eu trabalho com a esposa. E a gente tem leveza. É amigo, é parceiro, não tem cobrança, não tem respeito. E aí tudo bem. Agora, se for para ter desgaste e chegar em casa e dormir, um olha para o outro, não divide um Guaraná. Para que você está ganhando dinheiro? Para que você está trabalhando? Para fazer o quê? Para ir para casa, onde você carrega as baterias e chega lá e não tem harmonia? Não empresta, não. Então, se não tiver harmonia, crie harmonia. Se acerta para cada um ir para o seu lugar. Vocês vão ser mais felizes, ok?